Não se fala em outra coisa, Ana Hickman divulgou uma nota na manhã deste domingo 12 e afirmou que teve sim um desentendimento com o marido Alexandre Correia e foi prestar esclarecimentos na delegacia central de Itu, a 99 quilômetros da capital São Paulo, onde mora. Após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Hickman no último sábado 11, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickman agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e afirma que está em casa bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física, diz a nota. Segundo o jornalista Léo Dias, Ana teria prestado queixa contra o marido após uma agressão. O depoimento à polícia teria ocorrido na casa, mas a apresentadora teria ido até a delegacia a pedido do delegado. A publicação afirmou que a apresentadora teria ficado muito machucada. Mais tarde, Léo Dias publicou um comunicado de Alexandre negando que teria agredido a própria esposa. Questionada pelo site UOL se a apresentadora havia sido agredida pelo marido, a assessoria de imprensa de Ana Hickman se limitou a dizer que no momento o pronunciamento oficial era a nota enviada à imprensa. Os fãs, amigos, muita gente nas redes sociais bombou, postou vídeos onde Alexandre já teria sido um tanto quanto agressivo com Ana Hickman. E aí, nesses momentos, a gente pode ou não meter a colher? Ou é melhor ficar na nossa e deixar o tempo passar? E aí, nesses momentos, a gente pode ou não meter a colher?